Música 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 Bendita e louvada seja a luz que mais alomeia Bendita e louvada seja a luz que mais alomeia Valei-me meu padrinho Ciso e a mãe de Deus das candeias Valei-me meu padrinho Ciso e a mãe de Deus das candeias O que caminho tão longo cheio de pedra e areia O que caminho tão longo cheio de pedra e areia Percorre o bom peregrino da mãe de Deus das candeias Percorre o bom peregrino da mãe de Deus das candeias No caminho de Juazeiro nunca ninguém se perdeu No caminho de Juazeiro nunca ninguém se perdeu Por causa da luminura da mãe de Deus das candeias Por causa da luminura da mãe de Deus das candeias A luz da fé que nos guia aqui nos reanimou A luz da fé que nos guia aqui nos reanimou Formamos grande família de Cristo nosso Senhor Formamos grande família de Cristo nosso Senhor Amém 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 Se inscreva no canal. Virgem bendita do céu rainha, mãe amorosa dos pecadores, com vosso mano, rico de graça, ó, defendei-nos por vossas dores. Virgem das dores, Santa Senhora, na nossa terra, sois defensora. Guardai no mal a nossa vida. Abençoai-nos, ó mãe querida. Guardai no mal a nossa vida. Abençoai-nos, ó mãe querida. Ruas espadas, os transpassaram o coração de mãe carinhosa. Pelos pecados da humanidade. Ao pé da cruz, fica-se chorosa. Virgem das dores, Santa Senhora, na nossa terra, sois defensora. Guardai no mal a nossa vida. Abençoai-nos, ó mãe querida. Guardai no mal a nossa vida. Abençoai-nos, ó mãe querida. Pelos tormentos, por que passaste, Senhora, na nossa virgem das dores? Nós nos pedimos, vim de livrar-nos, dado eu derre de seus horrores. Virgem das dores, Santa Senhora, da nossa terra, sois defensora. Guardai do mal, a nossa vida, abençoai-nos, ó Mãe querida. Guardai do mal, a nossa vida, abençoai-nos, ó Mãe querida. Guardai do mal, a nossa vida, abençoai-nos, ó Mãe querida. A vida é dom de Deus, Jesus queremos viver. A vida é dom de Deus, Jesus queremos viver. De justiça temos fome, Senhor nos dê de comer. De justiça temos fome, Senhor nos dê de comer. Rombeiros da Mãe de Deus, Jesus vamos receber. Rombeiros da Mãe de Deus, Jesus vamos receber. É festa de Romaria, a missa vamos viver. É festa de Romaria, a missa vamos viver. Rombeiros da Mãe de Deus, é hora da comunhão. Rombeiros da Mãe de Deus, é hora da comunhão. Jesus é nosso alimento, de todos somos irmãos. Rombeiros da Mãe de Deus, é grande nossa missão. Rombeiros da Mãe de Deus, é grande nossa missão. Unidos a Jesus Cristo, vamos repartir o pão. Rombeiros da Mãe de Deus, é hora da comunhão. Rombeiros da Mãe de Deus, é hora da comunhão. Nas estradas desta vida, não viveremos em vão. Nas estradas desta vida, não viveremos em vão. Rombeiros da Mãe de Deus, unidos ao Salvador. Rombeiros da Mãe de Deus, unidos ao Salvador. Vamos defender a vida do nosso irmão sofredor. Vamos defender a vida do nosso irmão sofredor. Nos aceitaramos. Neste divamação dos amantes, no caminagem. aluminium College de feste e atratosamentos de marginalizedes, que nos aceitaramos àzes em la vida do nosso irmão. Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder Mostra a minha mãe das dores, o que eu devo fazer Mostra a minha mãe das dores, o que eu devo fazer Fazer, ó Romeiros meus, o que Jesus vos disse Fazer, ó Romeiros meus, o que Jesus vos disse Ele é a vida e o caminho, quem o segue não vai se perder Ele é a vida e o caminho, quem o segue não vai se perder Escutem, ó Romeiros meus, os ensinamentos de Jesus Ele quer que nos amemos, como Ele nos amou na cruz Ele quer que nos amemos, como Ele nos amou na cruz Escutem, ó Romeiros meus, os ensinamentos de Jesus Escutem, ó Romeiros meus, os ensinamentos de Jesus Ele quer que vocês rezem, como Ele rezou na cruz Ele quer que vocês rezem, como Ele rezou na cruz Escutem, ó Romeiros meus, os ensinamentos de Jesus Escutem, ó Romeiros meus, os ensinamentos de Jesus Ele quer que vocês rezem, como Ele nos amou na cruz Ele quer que vocês rezem, como Ele nos amou na cruz Escutem, ó Romeiros meus, os ensinamentos de Jesus Ele quer que vocês rezem, para a vida que nasceu na cruz Ele quer que vocês rezem, para a vida que nasceu na cruz Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder Mostra ai minha mãe das dores, o que eu devo fazer Mostra ai minha mãe das dores, o que eu devo fazer Nossa Senhora das Candeias Vem alumeia, ó Virgem Maria Viva Nossa Senhora das Candeias Vem iluminar nossa vida Nossa Senhora das Candeias Vem alumeia, ó Virgem Maria Nossa Senhora das Candeias Vem alumeia, ó Virgem Maria Nossa Senhora das Candeias Vem alumeia, ó Virgem Maria Nossa Senhora das Candeias Vem alumeia, ó Virgem Maria Vem alumeia, ó Virgem Maria Indonida Juazeiro No padre sízzo, romô Que recolhe os seus Romeiros E guardando o coração Deixa, deixa, Vessa te iluminar Abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar Deixa, deixa Jesus te iluminar Abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar Nossa Senhora das Candeias Vem, alumeia a nossa Romaria Nossa Senhora das Candeias Vem, alumeia, ó Virgem Maria Nossa Senhora das Candeias Vem, alumeia a nossa Romaria Nossa Senhora das Candeias Vem, alumeia, ó Virgem Maria Bendito seja o Romeiro Quem caminha com Jesus Quem vem para o Juazeiro Acender a sua luz Deixa, deixa Jesus te iluminar Abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar Deixa, deixa Jesus te iluminar Abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar Deixa, deixa Jesus te iluminar Abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar Deixa, deixa Jesus te iluminar Abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar Tem número do Brasil inteiro aqui? Muito bem! Mãe das dores Mãe das dores Livrai-nos da violência Livrai-nos do cativeiro Abençoa o Romeiro Que vem nos visitar Que o mal não lhe aconteça Que a paz possa reinar Mãe das dores Mãe das dores Mãe das dores Mãe das dores Que todos os irmãos Possam partilhar o pão Que obedecer os conselhos Do Padre e do Cício Romão Viva Nossa Senhora das Torres! Viva o Romero do Padre e do Cício Romão Mãe das Torres, rogai a Deus por nós Mãe das Torres, rogai a Deus por nós Mãe das Torres, abençoa Nosso povo nordestino Livrai-os do sofrimento Homem, mulher e menino Escuta e o lamento Dos que clamam por justiça Que não falte o pão na mesa O alimento da vida Mãe das Torres, rogai a Deus por nós Mãe das Torres, rogai a Deus por nós Países que estão em guerra Que reina paz e esperança Abençoa Abençoa o nosso Padre Nossos bispos, nossos Padres Mãe das Torres, rogai a Deus por nós Mãe das Torres, rogai a Deus por nós Salve meu Padrinho Cícero Lá em seu trono de glória Salve meu Padrinho Salve meu Padrinho Cícero Lá em seu trono de glória No céu tão resplandecente Junto com Nossa Senhora No céu tão resplandecente Junto com Nossa Senhora Meu Padrinho Meu Padrinho Estas vozes Pedem com estes louvores Meu Padrinho Estas vozes Pedem com estes louvores Andai por nós lá no céu A Santa Virgem Mãe das Dores Orai por nós lá no céu Orai por nós lá no céu A Santa Virgem Mãe das Dores Lembrai-vos Lembrai-vos meu Padrinho Cícero Que somos vossos romeiros Abençoai nossa terra 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 Amor Aqui nós nos encontramos Para louvar o Senhor Partilhar as nossas vidas Na alegria e na dor Romero de Alagoas Romero de Alagoas Pernambuco 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 Viva levante a sua mão Seja bem-vinda ao encontro De partilhar e oração Romero do Maranhão Levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro De partilhar e oração Seja bem-vindo ao encontro Seja bem-vindo ao encontro De irmãos Romero da Mãe das Dores E do Padre Se estou a mão Aqui nós nos encontramos Para louvar o Senhor Partilhar as nossas vidas Na alegria e na dor Romero da Bahia Levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro De partilhar e oração Romero do Nordeste, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Do Brasil, do mundo inteiro, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Sejam bem-vindos, Romeiros, neste encontro de irmãos Romero da mãe das dores, do padre Cisão Romão Aqui nós nos encontramos para louvar o Senhor Pra lidar as nossas vidas na alegria e na dor Sejam bem-vindos, Romeiros Já chegou setembro, vamos festejar A nossa mãe das dores e a Deus louvar Venham os Romeiros com chapéu na mão Aqui no santuário faz exploração Venham os Romeiros, rosário na mão Aqui no santuário faz exploração Como é bom Romeiro a gente se encontrar Aqui no santuário faz exploração Aqui no santuário faz exploração Venham os Romeiros, rosário na mão Aqui no santuário faz exploração Aqui no santuário faz exploração Na folga de cana Na folga de cana Maria logo viu Aqui no santuário faz exploração Com nossa senhora vamos procuração O que está faltando pro povo se alegrar Venham os Romeiros com chapéu na mão Aqui no santuário faz exploração Venham os Romeiros com chapéu na mão Venham os Romeiros com chapéu na mão Aqui no santuário fazem sua oração Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração Com nosso padrinho Cicero Romão Queremos repartir a água e o pão Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração Venham os romeiros de todo lugar Esta santa missa vamos celebrar Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração Você que está chegando vem agradecer E pedir a Jesus o dom de bem viver Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração Venham os romeiros, posaram na mão Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração O nosso bendito é bom oferecer A nossa mãe das dores e a Deus vem dizer Venham os romeiros, posaram na mão Venham os romeiros, posaram na mão Aqui no santuário fazem sua oração Venham os romeiros, posaram na mão Venham os romeiros, posaram na mão É bem fácil o refrão Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Peça pros homens Peça pros homens reflorestar Peça pros homens reflorestar A serra do ovo é um cartão postrar Pois se volta os pés de joar Volta os passarinhos Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Dê um recado por mim Peça pros homens reflorestar O rio Salgadinho me ensinou a nadar O rio Salgadinho que era tudo pra mim Salvem o Salgadinho Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Oh meu Padim, oh meu Padim Só mais um recado Pelas cabaçais, lapinha e reisado Pelos artesão que faz bonitinho A imagem do meu Padim Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Pode cantar quem aprendeu Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Esse é o pedido de um matuto Esse é o pedido de um matuto Que todo dia vinte Veste seu luto E vai pro socorro rezar Meu Padim, o senhor interceder por mim Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Vamos cantar! Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Meu Padim, oh meu Padim Quero pedir pra vocês cantarem comigo Meu Padim, oh meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, oh meu Padim É a presta do Matuto sertanejo Que pede a intercessão do Padim Cício Dê um recado por mim E viva o Padim Cício Romão Batista!